E ao vivo vamos conversar agora com o repórter Paulo La Sálvia sobre ações de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Boa noite. Boa noite Ana e a todos que nos assistem na TV NBR. Segundo o censo do IBGE de 2010, o último dado disponível, existem no país 45 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Sobre este assunto e a questão da acessibilidade, eu converso agora com o Rodrigo Machado, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, secretário. Como é que está, por exemplo, a questão da acessibilidade nos aeroportos? No ano que vem o Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Vocês fizeram um teste em três grandes aeroportos no país e o que vocês constataram? Sim, foram feitas três visitas. Boa noite a todos. Foram feitas três visitas nos aeroportos Galeão, Santos Dumont e Guarulhos, onde fizemos um simulado para os procedimentos de embarque e desembarque das pessoas com deficiência. E a gente constatou que existem algumas coisas ainda que podem ser melhoradas, que nós vamos estar reunindo com os aeroportos, com os operadores, para passar essas informações e garantir um bom atendimento. Além desses simulados, foram realizadas também visitas, juntamente com a SAC, a Secretaria de Aviação Civil, e a ANAC, em nove aeroportos que estarão envolvidos ou diretamente com os Jogos, que é o caso da cidade do Rio de Janeiro, como as outras cidades do futebol, onde fizemos, nesses relatórios, apontamos algumas questões de acessibilidade arquitetônica para melhoria nos aeroportos. Agora, a acessibilidade é um conceito amplo. Não envolve só a infraestrutura urbana de serviços públicos, também envolve, por exemplo, a questão do audiovisual. Como é que nós estamos no Brasil em relação à acessibilidade nessa área do audiovisual? Sim, a ANSINE, ela publicou em dezembro de 2014 a Instrução nº 116, que garante que toda obra audiovisual gerida pela ANSINE com recursos públicos federais, elas devem ter no seu orçamento os recursos de audiodescrição, que é um recurso pensado para a pessoa com deficiência visual, e os recursos de legenda descritiva e libras, recursos esses de acessibilidade pensado para as pessoas com deficiência auditiva. Isso na produção. E agora, a ANSINE colocou em consulta pública uma análise de impacto regulatório, que o próximo passo será regular também a acessibilidade nas salas de exibição, nos cinemas, para que seja garantida esse direito das pessoas com deficiência e o acesso à cultura. Em comparação com outros países desenvolvidos, no mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, como é que está a questão da acessibilidade aqui no país? É, nós estamos começando agora, até que nós estamos com uma, bastante avançado com essa legislação, né, que entrou agora, da ANSINE, então acredito que agora nós vamos conseguir alcançar níveis de países que nós estamos, né, por exemplo, Espanha, Alemanha, Inglaterra já tem isso bem mais desenvolvido, mas o Brasil está até conseguindo alcançar bastante esse nível de acessibilidade para o seu público. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Ana. Obrigada pela participação ao vivo, Paulo La Sálvia.